Jamoran, o pistoleiro que todo mundo para pra ver, Ricardo Bugarelli e Romulo Mendonça, que a gente já sabe, já fomos aqui, ficaríamos o dia inteirinho ouvindo esses caras conversarem, pelo menos eu, né? Com toda a certeza. Vamos embora. Realmente, se é o pistoleiro, é o pistoleiro. É um cara complicado, é um cara complicado, mas ele é um show em quadra. Aleitosíssimo. E com regularidade, desculpa aquela linha mais conservadora dos cartolas da NBA, mas o talento, contra o talento, não tem jeito, né? Concordo. Não tem jeito. Concordo. É claro que eles querem o que eles querem. Você para na frente da TV pra ver o Jamoran. Sim. A conta é essa. Você acha que o pessoal da NBA, dos grandes cartolas, não querem aquele ídolo certinho, né? Aquele exemplo. O Grant Hill, o bom moço. O pai de família, né? O filho que toda mamãe que vê a NBA gostaria de ter no colo, não dessa fórmula acima que você está imaginando. Não, não estou imaginando. Cara, pelo amor de Deus, cara, estou falando. Cara, a gente tem que assistir a live de uma hora desses caras, mano. Estou falando, mano. Porra, não tem como essa porra, não tem como. O colo, não dessa fórmula acima que você está imaginando. Não, não estou imaginando. O Jamoran é agressividade, é nitroglicerina e é isso mesmo. Eu odeio eles. Ele falou isso dos Lakers, lembrando quando o Memphis foi eliminado da primeira rodada de playoffs, né? De 23, depois o Lakers ganhou do 26, perdeu para a NBA. Mais por conta do Dylan Brooks provocar o velho, o velho Papai Lebrão. É porque o Dylan Brooks, eu acho que aquela provocação do Dylan Brooks, ele não foi tão cirúrgico e inteligente. Exatamente. E bem diferente do Jamoran, que primeiro tem mais jogo que o Dylan Brooks. Se garante mais. Se garante mais. Se garante mais. O jogo dele é mais agressivo, mais acrobático. Cara, o Dylan Brooks realmente achou que ia dar certo entrar na cabeça do Lebron James? Essa força... É possível. Será que ele pensou que daria certo? Que permita esse tipo de declaração. O Dylan Brooks, acho que era... Naquela ocasião, né? Era uma provocação fadada ao fracasso para ele. E foi o que aconteceu. Exato. Os Lakers engoliram o Dylan Brooks e o Lebron engoliu o Dylan Brooks. Já o Jamoran é outro estilo. E para mim, aquilo que eu vi na semana passada, a fala do Jamoran, foi como se eu estivesse no túnel do tempo, revisitando uma NBA com menos amarras. Tivemos umas provocações também naquela semana, né? O Draymond Green em Boston, o Trey Young mandando as suas filhas em Nova York. E o Trey Young, se no calendário tivesse somente jogos de Atlanta em Nova York, o Atlanta era campeão da NBA. Ou ia para os finais. Porque é impressionante como ele se transforma nos jogos contra Nova York, o Trey Young. Mas eu não é o cara que eu sou fã, não. Quem que você para para assistir jogos na televisão nas suas folgas quando você não está... Porra, essa é uma boa pergunta, mano. Tipo assim, quando eu não estou falando outra coisa e não é meu time que está jogando, quais são os jogadores que eu paro para assistir, mano? Se vai jogar, eu falo, não, beleza, agora eu vou assistir, legal. Cara, essa pergunta é boa, mano. Pô, eu acho que... Não, não estou falando de pegar um edit, não. Estou falando assim, vou ver o jogo. O jogo. Edith, aí eu estou falando Kairi, a gente está falando, né? Pô, Edith, cara... Acho que ultimamente eu tenho gostado muito de ver o Yokity jogar, eu tenho apreciado muito o Yokity. Não que eu não apreciasse antes, eu já apreciava bastante, gostava muito. Mas acho que eu estou parando para ver o Yokity jogar bastante ultimamente. Gosto. Mesmo que não seja ao vivo, eu gosto muito de ver vídeos longos do Yokity. Aquele condensadão. Eu assisto muito condensado, inclusive, já falei, né? Calma, gordo. Não é leite condensado. O condensado do jogo. Eu assisto muito, né? Que é aquele 10 minuto, ou aquele... Todas as posses do League Pass. Eu assisto. Eu assisto bastante. Assisto de vários jogos, inclusive. Mas o Yokity, eu acho que é um nome. O Luka também eu gosto muito. Mas o Luka não... Não, eu acho que o Luka não paro para assistir jogo ainda. Deveria, mas não... Está passando um Dallas e Minnesota. Acho que eu paro para ver um Dallas e Minnesota, pelos dois times que estão envolvidos. Acho que eu paro. Acho que sim. Acho que o Jamoran é um nome também que está pagode. Eu assisto essa condensada aí toda rodada. Pô, o condensado é muito bom, mano. Esse 10 minutinho ali do League Pass é muito bom. O Todas as Posses é bom também, mas a gente está falando de 30 minutos para cada jogo. Ah, envolvido com Copa do Brasil, com transmissões do Amazon Prime Video. Jamoran. Copa do Brasil acabou. Luka Dontich. Copa do Brasil acabou. Nikola Jokic. Lebron. Eu gosto do Lebron. Eu quero ver todo o jogo do Lebron. Antony Edwards. Curry. O Lebron vestou o jogo dele. Antony Edwards. Ah, mas por que você está aproveitando os últimos momentos? Vai dar saudade ou por que você é um Lebronzete de... Ah, eu sou Lebronzete. Eu sou Lebronzete. Também sou. Por que que não é? Você não vai gostar dos melhores jogadores? O 10, 3, 3, 1, 5 e você não para para ver? Sabe quem? Russell Westbrook. Não para para ver. Não, hoje não. Primeiro que está abaixo é o Lebron 7. Mas a partir do momento que ele está com o Jokic, eu acabo vendo. Porque eu vejo o jogo do Jokic. Ah, mas aí não é para o Jokic. O Jokic tinha um prazer ver o cara jogar. É, não é porque... Nada. É, de algum jogo... O Trae Young, por exemplo, que é um cara que todo mundo fala bastante e eu não paro para ver jogos do Trae Young. Mas você tem que admitir que ele é provocador. Não, ele é o cara que eu gostaria de ter no meu time justamente com essa faceta. De ser um cara falastrão, de ser um cara... E no futuro? Porque para mim... Cara, eu não estou chamando o Atlanta Rocks de pequeno, tá? Nunca faria isso. Até porque eu gosto do Atlanta, gosto da cidade de Atlanta também. Mas o Trae Young num New York Knicks da vida... Pô, mais que você ache que o Dia Lembrança seja a melhor jogadora ou não. Tanto faz, na sua opinião. Mas o Trae Young num New York Knicks da vida... Porra, tá maluco, porra. Não, eu estou falando num time que é extremamente midiático. Não, eu estou falando extremamente midiático. O New York Knicks é porque é um exemplo, tá ligado? Num Miami Heat. Qual que é o outro time de mídia? Pô, é porque o jogo dele... A gente falou isso ontem. O jogo dele é um jogo muito midiático, mano. Muito de highlights. Ele é muito expressivo, tá ligado? Pra mim, o Trae Young não vai ficar a carreira toda no Atlanta Rocks. Ah, eu também não vejo, não. No futuro, ele... Ele vai para os Knicks. Imagina. Imagina o Trae Young campeão nos Knicks. Cara, seria o maior perdão da história. Ele e Spike Lee recebendo o Larry O'Brien juntos. Seria histórico. O único senão que eu tenho nessa ideia do Trae Young no futuro nos Knicks é porque Nova York é uma franquia que, ao longo das décadas, foi muito movida pelo sentimento de defesa, de entrega em quadra, de intensidade. Ele é o que não tem o Trae Young. Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Mas, excetuando isso, que não tem como ignorar como um fator que realmente é a marca de uma franquia e que o Trae Young não tem, o restante seria a conexão perfeita do cara que é explosivo no ataque, que é provocador, que tem personalidade, que para vencer em Nova York, já vimos que é preciso isso, né? Sim. Seria necessário um esquema. É até meio difícil imaginar o Thibodeau comandando o Trae Young. Essa questão da defesa que impossibilita um pouco essa coisa meio lúdica. O Trae Young de sexto homem ali no final de carreira, seria interessante. Não, mas não queria ele de final de carreira. Não, aí o Dylan Brunson não vai perder a vaga para o Trae Young. Não, não, mas não quero que eu assuma o lugar de ninguém. Você quer o quê? Lá só fazendo parte do elenco. Não, não, não quero isso. Alguma alternativa. Que para mim fica só mesmo nessa ideia meio simplista do cara que provoca e que teria personalidade para se dar bem, apesar dessa questão defensiva que é inviável. Falamos do Di Amoran, o maior dunker desse momento da NBA. Você colocaria o Di Amoran entre os três, assim? É a mais enfática, né? Anthony Edwards. Anthony Edwards, né? É, Edwards. O pai da Mitchell. É, não, mas eu ficaria entre Edwards e o Di Amoran. Tem o Brandon Miller correndo para o fora em Charlotte, também gosta. Mas é bem mais alto que os outros, né? É. Mas dá umas enterradas e ele vai... Cara, e falando em enterrada, não que tenha a ver com o assunto que a gente está falando, mas eu vou falar para vocês. A dupla Brandon Miller e Lamelo vai ser legal de ver também nos próximos meses, barra anos aí, se tudo der certo, né? Se tudo der certo, leia se o Lamelo continuar saudável e o Brandon Miller continuar evoluindo. Tem tudo para ser muito bom mesmo de ver, mano. Oficial, oficial. É só sair um 9-0 de lá que a gente vai ter o prazer de apreciar. Vai para cima mesmo, né? Exatamente. Vai com aquela característica... As enterradas do Antônio Néu do Centro de Parada passada foram inacreditáveis. Agora, o Di Amoran, porque o Di Amoran não é só enterrada, né? Ele tem muita jogada acrobática, de giro, de 360. Cara, ele meteu duas vezes no jogo ali que foi sacanagem. Ele é acrobático, ele é agressivo. E o que ele fez com o Milwaukee Bucks algumas semanas ali? É o cara, para se ele realmente deixar de ser o pistoleiro e ter uma sequência, ser um cara fundamental representando o time americano. Essa camisa do Santos é linda. Em torneio olímpico, em... É o cara que vem de camisa, é o cara que vem de ingresso, é o cara que é performático, é o cara que... Não estão com essa preocupação natural aí, porque ganhou o ouro, mas o Curry já com 36, o Lebron 39 para 40. O Di Amoran, nessa linha de pelo menos um comportamento menos louco, fora da quadra... Com certeza. É o cara para ser o nome. Cara, o Di Amoran, a gente já falou isso aqui. Se alguém, se os amigos, alguém, sei lá quem, estiver falando para ele, cara, ainda que você tenha qualidade para ser o melhor da NBA, se você acreditar nisso, você tem o resto que é muito... que é preciso para isso, para ser uma das caras da NBA, que isso inclui a qualidade, né, dele ser bom jogador, se ele cuidar desse lado dele, é porque, como eu já falei, ele é muito carismático, ele é muito presente nas redes sociais, ele joga muito bem, tá ligado? Ele tem carisma dentro e fora de quadra, isso até ganhar, a gente já falou aqui, quando ele começar a ganhar do seu jogador favorito, tu vai começar a odiar ele. Vai ser como qualquer coisa na NBA, acontece com qualquer um. Mas, mano, ele tem tudo para fazer, mano. Se ele não tivesse tido esse comportamento maluco, ele já poderia ser apontado pela liga como a cara americana da NBA. Já teria ido em Paris, já. Teria mesmo. Já teria ido em Paris. Teria mesmo. Pior que seria. Isso, é impossível. Já teria ido em Paris, é verdade. Estaria no elenco americano? Estaria, estaria. Não consigo imaginar algo. Não estaria o Halliburton, estaria o Di Amoran. Seria o Di Amoran, que é muito mais acrobático, selvagem, mais personalidade, não ficaria... Não seria... Imagina ser o Di Amoran bancário do time. Isso existe. Só com a cabeça do Steve Kerr que bancou lá o Jason Tatum com o contraceptos em duas ocasiões. É isso. Isso atrasou. Essa loucura do Di Amoran só atrasou... Atrasou muito. ... o natural de estrela da liga. Muito. 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 Eu quero falar...